Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Raquel e nesse vídeo você aprenderá de forma simples e prática a como recuperar fotos apagadas no celular Android. Sabe pessoal, quando você está ali mexendo na sua galeria e sem querer você apaga uma foto que era importante para você, é você pensar, e agora o que eu vou fazer? Perdi a foto. Não, você não perdeu a sua foto. Hoje eu vou te ensinar como recuperar essa foto. E antes de começar o vídeo, eu já te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e também ativar o sininho de notificação. Então vamos para mais um vídeo. Bom pessoal, como vocês podem ver aqui na minha tela, eu já estou dentro da minha galeria aqui no Google Fotos, tá? Aqui a gente vê algumas fotos no meu celular e eu vou apagar uma foto aqui para vocês verem como que é feita essa recuperação. Eu vou apagar essa fotinha bem aqui, mover para a lixeira, apagou. Ó, sumiu já aqui para mim, tá? Aqui nesse celular pessoal, no Google Fotos, a gente tem a opção de lixeira. A gente viu aqui que a foto foi movida para a lixeira, então ela não sumiu definitivamente. Eu vou subir aqui essa telinha, tá? E aqui em cima eu tenho favoritos, arquivo, gerenciamento e lixeira. Eu vou clicar aqui em lixeira. Ó, vamos ver aqui, tem algumas fotos que foram apagadas do meu celular. Eu quero recuperar a foto que eu apaguei, que foi essa. Ah, mas tem essa foto aqui também que eu lembrei que apaguei sem querer. Eu vou clicar na foto que eu quiser aqui e aqui embaixo aparece, excluir. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Eu quero, digamos que eu apertei em excluir dentro da lixeira, tá? Que a gente está dentro da lixeira. Excluir permanentemente, se eu apertar aqui sim, aqui pessoal, aí a foto vai apagar e não tem mais jeito mesmo, você perdeu a foto. Porque aqui já foi permanentemente excluído da sua conta do Google. Se eu clicar aqui, ela vai apagar, ó, item excluído permanentemente. Não tem mais jeito de recuperar. Mas se eu vim aqui nessa lixeira, selecionar e escrever aqui, ó, e clicar nessa parte escrita aqui, ó, restaurar. Ó, restaurar os itens? Sim, restaurar. Ó, já sumiu da lixeira. A lixeira está vazia. Agora eu vou voltar lá onde elas estavam. Ó, pessoal, elas estavam em downloads, né? Ó, já apareceu para mim aqui na minha galeria novamente as fotos que eu excluí, que eu tinha excluído e depois recuperei. Tá? Essa é uma forma bem simples mesmo de você recuperar essas fotos, pessoal, para você aí que apagou uma foto sem querer. É muito interessante para você, tá? Aqui lembrando que se você apertar excluir dentro da lixeira, ele vai excluir definitivamente. Se você apertar excluir aqui dentro mesmo da galeria, ele vai para a lixeira. Tá, pessoal? Muito obrigada por assistir esse vídeo. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Lembrando que você pode deixar sugestões de vídeos aí nos comentários. A gente está esperando a sua opinião, tá? E melhorias também. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação para você não ficar aqui por fora de nenhum vídeo do canal. E obrigado por assistir e até a próxima!